Pois é, faleceu o Silvio Santos, né pessoal? Bom, homenagens e coisas assim certamente tu já viu em outros canais aí na TV também, mas o que eu quero trazer é pra nossa vida mesmo. Como um profissional, ele mostrou pra nós que a gente não pode se acomodar, a gente tem que estar sempre buscando coisa nova, mas não esquecendo o antigo. A gente via isso nos programas dele, mantém o que está funcionando e pensa sempre em fazer uma coisa nova e quanto vê que dá certo, mantém essa coisa nova junto com o que tu tinha de antigo funcionando bem. Eu acho que essa foi a grande sacada dele, né? Como a gente na nossa área automotiva, a gente não tem um cara pra olhar e se espelhar mesmo, então vamos buscar na área empresarial pelo menos, vamos se espelhar num cara que nem ele, né? Se vendeu muito bem e sempre inventando coisa nova, mantendo o que ele tinha e já funcionava, né?